Atlético Atlético Conhecemos seu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Vamos marchar Sempre cantando O hino no furacão Hino preto ostentando A baixa de campeão Atlético Atlético Conhecemos seu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Atlético 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 Conhecemos seu valor E a camisa rubro-negra So se veste por amor Pal pure God And a camisa rubro-negra Só se veste por amor Y a camisa rubro-negra So se veste por amor Atlético, Atlético, conhece